Olá, estamos iniciando o programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 Local, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara. E hoje a gente vai estar falando sobre os 20 anos do Comitê de Bacia do Rio Passo Fundo, os desafios nas mudanças climáticas. Conosco aqui o engenheiro professor Claude Welner, bem-vindo professor. Também conosco o integrante da Agenda 21, o engenheiro agrônomo Victor Hugo Carrão, bem-vindo. E ainda o presidente do Comitê de Bacia, da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, mestre em Ciências Ambientais, Adhemar Marques, bem-vindo, Adhemar. Obrigado, Marcinha. Cumprimento também o Carrão e o Claude. Eu acho que vai ser um bom debate. Que bom que são 20 anos do Comitê. 20 anos e quem sabe como tudo isso começou é o professor Claude, não é? Porque o senhor deu um pontapé inicial e esteve à frente como presidente do Comitê durante esse período, né? Que foi no início aí em 2004. Exatamente, Márcia. Adhemar, presidente do Comitê do Turugo da Agenda 21. É uma satisfação estar aqui. Eu queria complementar os telespectadores do Programa Ecologia e Meio Ambiente da Agenda 21. Realmente são 20 anos, alguns meses, né? O Comitê da Bacia do Rio Passo Fundo foi criado em 23 de março, instaurado em 23 de março de 2004, inclusive numa sessão solene aqui na Câmara de Regadores Passo Fundo, com a presença do secretário do Meio Ambiente, que na época era o doutor Mauro Sparck, cria aqui do município de Passo Fundo também. E ao longo desses 20 anos, nós iniciamos, então, o trabalho do comitê. Eu, como primeiro presidente, fiquei de 2004 até início de 2015, com vários desafios. O primeiro foi de nós estruturarmos o comitê, né? Em termos operacionais, com a presença do secretário executivo, com uma assessoria de imprensa, que nós sempre tivemos, e contamos com o apoio fundamental da Universidade do Passo Fundo, que nos cedeu não só o espaço, a estrutura física do comitê, mas também nos deu um apoio muito grande na parte administrativa, financeira do comitê. A partir daí, nós começamos a estruturar o comitê em termos de representação, né? Porque o comitê, como um órgão político também, ele tem, entre as suas várias atribuições, uma das mais importantes é atuar como um órgão de representação. Então, nós começamos um trabalho de aumentar o grau de representatividade do comitê, envolvendo o maior número de categorias dentro do grupo dos usuários, do poder público, representantes da sociedade civil organizada, de tal maneira que esse comitê pudesse realmente representar uma gama muito grande de todos os interessados, ocupando todas as vagas disponíveis, de acordo com a legislação que trata do assunto. Esse foi o nosso primeiro desafio. Nesse interim também, nós tínhamos uma política estadual em que os comitês recebiam um valor muito baixo, praticamente dava para cobrir as despesas do secretário executivo, que era remunerado, né? Porque a atuação do presidente e do vice-presidente sempre foi voluntária. E é importante destacar aos telespectadores que o comitê é um órgão de Estado, tem força de lei, ele foi criado, estruturado em termos de lei, tem um decreto estadual que regula especificadamente o comitê do Rio Passifundo, e isso atende o dispositivo do artigo 171 da Constituição Estadual e também o artigo 21, inciso 19 da nossa Constituição de 88. Então, é importante esclarecer que o comitê tem força de lei, portanto, uma das suas funções também é a de deliberar todas as deliberações do comitê, principalmente em termos de instrumentos de gestão de recursos hídricos, tem força de lei, tem força de lei estadual com aplicação regional e local nos municípios que compreendem a bacia do Rio Passifundo. A bacia do Rio Passifundo tem em torno de 5.700 km². Importante isso, não é, Cláudio, chamar essa atenção, porque por mais que seja a bacia hidrográfica do Rio Passifundo, ela abrange uma extensão bem importante, não é? É, exatamente, como eu estava falando, Márcia, então, de 5.700 km², 30 municípios, sendo que 12 desses municípios têm área totalmente dentro da bacia, abrangia, hoje deve estar em torno de uns 400 mil habitantes, a população total da bacia, sendo que disso aí 85% é a área urbana e 15% é a área rural, com tendência a aumentar a área urbana, porque existe um movimento, dois movimentos migratórios, principalmente Passifundo e Erixim, que são os dois polos, que detêm em torno de 70% da população da bacia, em função de imigrantes que vêm de outros estados até fora do país, e também dos pequenos municípios para as cidades como Erixim e Passifundo, que atuam como polo de desenvolvimento regional, econômico, enfim. Então, nós tivemos esse primeiro desafio. E nós conseguimos, com a articulação, junto à Secretaria do Estado e do Meio Ambiente, do Paralelo de Recursos Hídricos, aumentar o valor, dobrar o valor, e isso acabou se aplicando a todos os comitês. E, feito isso, o nosso segundo passo foi aumentar a representação. Nós chegamos a ter 100 instituições nas diferentes categorias, porque nós temos 40% representantes dos usuários, 40% da sociedade civil organizada, associações, enfim, e 20% do poder público federal, municipal e estadual. E aí a gente conseguiu, partimos para o nosso grande desafio, Ademai, que era justamente profissionalizar a gestão do comitê. O que eu quero dizer com isso? Era nós partimos das nossas discussões, que no primeiro momento foram de conscientização de todos os municípios para participar, para saber o que é um comitê, qual a sua importância, as instituições constituídas também, muitas das quais não tinham conhecimento e também não se comunicavam com o comitê, não tinham noção da abrangência do trabalho do comitê. E da importância. E da importância, né? E também da força legal de deliberação, porque as nossas deliberações têm força de lei e devem ser cumpridas, por exemplo, pelos municípios, pelos prefeitos, pelo poder executivo, enfim. E aí nós partimos para implantar o plano de Bacia do Grato. O que é o plano de Bacia do Grato? Ele é um planejamento estratégico onde se faz todo o levantamento que diz respeito a questões de recursos hídricos na bacia, informações fundamentais, porque planejamento só existe, gestão só existe, a partir de dados, informações técnicas, consistentes, consolidadas. Senão vira uma espécie de achismo, de narrativa. E, com a ajuda de todas as instituições integrantes do comitê, do próprio Secretário do Estado, DRH, nós, então, dentro do rito legal que rege a elaboração dos planos de Bacia, fizemos o nosso projeto do plano de Bacia, tivemos a aprovação do orçamento específico e passamos a trabalhar em termos de elaboração do plano de Bacia. O nosso comitê foi um dos primeiros a ter seu plano de Bacia aprovado, que é um instrumento de planejamento estratégico, onde já estão definidos. Hoje, nós temos informação sobre todos os recursos hídricos superficiais, subterrâneos, geração de esgoto, de resíduos sólidos. Um diagnóstico completo. Um diagnóstico completo com dados. Claro que muitos dados são secundários, mas são dados fidedignos. Não tem por que você pesquisar e gastar dinheiro para reinventar a roda. Por exemplo, dados de vazão hídrica. Já existe na rede hidrometeorológica do Estado. Não tem por que você ficar medindo de novo. São dados séries históricas que são sempre atualizados ano a ano. Então, nós elaboramos esse plano de Bacia, aprovamos, ele passou a ter força de lei no Estado, a partir de uma portaria. E dentro desse plano de Bacia, para finalizar a minha primeira intervenção, nós temos alguns já instrumentos de gestão que são definidos tanto na lei federal, a 9.33 de 97 e a 10.350 de 94. O Rio Grande do Sul foi pioneiro na questão de atendimento ao artigo 21 da Constituição Federal. Ele foi modelo. Hoje, ele se acha muito atrasado por questões de política de governo, em relação a outros estados que começaram bem depois. mas ele foi pioneiro. Então, nós temos a lei 10.350 de 94. Quer dizer, o Estado atendeu o disposto na Constituição bem antes que a maioria dos outros estados. E aí, nós temos hoje, por exemplo, o plano de Bacia. Nós temos a definição dos critérios de outorga. De outorga, que é a autorização de quem detém a dominalidade da água, que é o Estado ou a União. No caso, no Estado é o DRH, o Departamento de Recursos Zidos, tem uma divisão de outorga que vai autorizar quanto que cada um dos usuários pode retirar do rio, por exemplo, para abastecimento público. Vazão, um agricultor na sua irrigação, uma indústria para as suas caldeias, enfim, esse é o TOR. E está definido ali, são as vazões de referência. O que é uma vazão de referência? É aquela vazão mínima em um determinado trecho de um rio, de um recurso hídrico da abacia, que deve ser mantida para atender àqueles requisitos de qualidade que foram definidos pelo comitê, que é o enquadramento. O que é o enquadramento? É a definição por parte do comitê nos diferentes segmentos dos recursos ricos da bacia, das qualidades de água que a gente quer manter ou quer melhorar para o futuro, um determinado horizonte de tempo. ou seja, para se fazer o enquadramento, a gente tem que ter o conhecimento do rio, que é hoje o que temos, que foi o plano de bacia, para projetarmos o rio que nós queremos ter, a visão de futuro da bacia do rio Passafone. E, a partir daí, estabelecer metas que vão considerar, por exemplo, limitações de ordem política, econômica, de aplicabilidade. Então, entre o rio, aquela visão ideal de bacia que a gente quer ter, no meio do caminho nós vamos achar um equilíbrio que é a bacia que nós podemos ter. Então, esse enquadramento que foi aprovado a nível estadual, tem uma portaria que estabelece como força de lei. Portanto, um exemplo disso, o município de Passafone vai licenciar uma obra, uma indústria, que vai retirar água de um determinado segmento de um rio, por exemplo, o rio Passafone, o Arroio Miranda, qualquer, que acha. e vai dispor efluente industrial. O órgão de licenciamento municipal, ele tem que ir lá no plano de bacia, no enquadramento do rio Passafone e ver os parâmetros que nós definimos de qualidades, DBO, DQO, Trubidez, sólidos totais, enfim. E as condicionantes do licenciamento têm que estarem de acordo com os padrões estabelecidos no enquadramento, senão, não atendem o requisito, se tornam ilícito legal. Então, vocês veem a importância de um comitê. E a importância da articulação para finalizar, da comunicação, da integração entre os instrumentos de gestão de recursos líquidos com os instrumentos de gestão ambiental. Acabei de citar o licenciamento ambiental que é um deles. Tem que conversar. A gente está falando, então, sobre os 20 anos do comitê de bacia do rio Passafone e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios nas mudanças climáticas e aí eu vou conversar com o engenheiro agrônomo Vitor Hugo Carral e também quero falar com um pouquinho com o presidente atual do comitê, o Ademar Marques. A gente vai a um breve intervalo e já retornamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo a Casa dos Grandes Departes. Retornamos com o programa Ecologia e Meio Ambiente e hoje estamos falando sobre os 20 anos do Comitê de Bacia do Rio Passo Fundo Desafios nas Mudanças Climáticas e é sobre esse desafio nas mudanças climáticas que eu gostaria então que o engenheiro agrônomo o Vitor Hugo Carrão falasse um pouquinho para a gente, né? O professor Clóide trouxe no primeiro bloco como é que surgiu o comitê, trouxe a importância do comitê e agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse desafio nas mudanças climáticas até porque a gente teve, né? Um período bem importante em relação à questão que a gente passou, né? Rio Grande do Sul inteiro em função das enchentes e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho que isso também impacta na questão das bacias e em especial da bacia do Rio Passo Fundo. Tá bem, muito obrigado, Márcia. Como eu sempre digo, a bacia é onde tudo acontece, a vida de todas as pessoas, de todos os seres vivos e tudo mais. Então é um prazer estar aqui novamente, já tive outras oportunidades de estar conversando com você nesse ótimo programa de ecologia e meio ambiente que não vivemos sem isso em hipótese alguma. A convite do Ademar representando aqui a Agenda 21, que é uma honra para mim estar aqui, juntamente com o professor e colega e amigo Clóide Gual, presidente do comitê da bacia. Olha, Márcia, eu não entrei no comitê para ser o primeiro presidente nem para fazer toda essa organização maravilhosa que o Clóide fez, que me deu espaço, inclusive, quando eu comecei a participar. Eu comecei a participar do comitê e uma necessidade que eu tive como profissional engenheiro agrônico, vendo já aquelas mudanças climáticas aconteceram. por mais que tenha sido lá em 2004, 2007, 2008, mais ou menos. E por quê? Porque em 2005, 2006, teve a chamada seca. Em 2008, 2009, teve outra seca, um intervalinho ali que não deu seca. Depois, em 2012, foi uma grande seca. Foi desastrofe, um desastre muito grande para as colheitas, para as produções do marco. principalmente da agricultura familiar, que são mais vulneráveis entre os mais pequenos produtores. Vendo isso, eu disse assim, olha, sozinho eu não vou resolver o mundo. Eu posso contribuir com o cliente, coisas pontuais. Mas o todo é que está sendo abatido bastante na economia, na vida das pessoas, nas famílias. E aí eu vi que tinha um comitê, o Clóide, o presidente, e eu fui lá e perguntei se eu poderia participar com um voluntário. se a entidade não me ouve, eu tenho direito ao volume, mas eu quero aprender a ouvir o que estão discutindo para resolver e analisar essa situação toda. E permitiu, fiquei lá quase um ano ouvindo, aprendendo, muitas vezes intervindo, contribuindo com algumas sugestões, porque aquelas de 2012 que eu tinha sofrimento muito grande. Isso já era um sintoma do clima. Porque a mudança do clima, dos dados que eu tenho quando comecei a acompanhar, de 1906 até 2005, a temperatura se elevou 0,74 grados centígrados. Então, nós já estávamos a mudança climática, mas ainda não havia aquela fala, aquela, que havia uma interferência na nossa vida, na nossa sociedade, e tudo mais. E em 2012, quando eu deu o equivalente, alguma coisa ia acontecer. Nós temos que ter um plano, a nível de Estado ou regional, para que não interfira tanto. E lá era um foro que eu via adequado. E aí ele me convidou para participar, representando uma entidade, e foi feito isso de acordo com a lei, e entrei como representante titular de uma empresa, de uma entidade que é a ADCE, Planalto Médio. E passamos a discutir daí com direito a voto e tudo. E aí tinha um foco, que até hoje eu bato e trabalho muito isso, que é a conservação do solo, que é a integração, inclusive, uma empresa que eu tive de assessoria, era um ícone meu, era a integração lavoura, pecuária, floresta, com a mata nativa, em sistema produtivo direto, em nível, com intermaciamento, com rotação de cultura, com cobertura vegetal o ano inteiro. Para quê? Para exatamente minimizar os efeitos de seca ou de chuvas em excesso. Porque isso é uma prática de manejo de sentado no solo. Que dá para fazer e que deve ser feito. Exatamente. E o que eu reparava? que isso não era uma realidade do estado. O estado, em 1977, quando eu entrei na agronomia, eu comecei a atuar na Embrapa como estagiário interessado, com o Werner Witt, em conservação do solo. E ele sempre dizia, com 45 dias, ele não falava nem seca, dizia que a estiagem está forte. Isso não era um problema de seca. Significa que o nosso solo ainda retinha mais uma nova sol, a umidade, a água. E como é que a coisa começou a piorar? que nós trabalhamos o preparo do solo, que não é sustentável. Ou seja, e era monocultura. E quando houve o sistema do Werner Witt, que começou a ocorrer isso, e que não deu certo aqui no Passo Fundo, região, no estado, foi sobre o Paraná, não deu certo demais e continuamos com a mesma coisa. Mas em 1992, eu retorno de Pelotas, vindo para cá para o Atropocionamento, e fizeram uma parceria público-privada com a Embrapa e com quatro empresas do setor privado com o Corteleiro, para instalar o sistema do Atigeto, de fato, com um projeto de cidade da Embrapa, uma parceria ampla com a Imatera, escritório planejamento, e, de fato, foi implementado o sistema do Atigeto. e funcionou. Deu certo. Um momento de grande adversidade na região. E já com grandes chuvas, já o El Ninho vindo em chuva, enxurradas, e as pessoas tendo que replantar e tudo mais. Então, teve aquela época lá, de enxurradas, muita chuva, e tendo erosão. E depois, em 2012, era o contrário, era seca, que não chovia e não armazenava unidade. Então, como é que é? Vamos entrar no Comitê do Bacir, porque sem água, ninguém vive. Mas água, sem solo sustentável, não tem água. A água escorre e vai diretamente para o rio. Ela tem que infiltrar. Eu digo sempre, Márcio, o grande depósito de água não é a fazenda brigada. Não é aqui o Arroio do Miranda, aqui a barragem do Miranda. É o solo agrícola. É o nosso solo na área urbana que deve permitir infiltrar a água. Na área urbana, nós impermeabilizamos tudo, com moradias e com asfaltos e tudo mais. E poucas praças livres e mais para ver esses sumidores da água, para infiltrar essa água. Então, toda a água que é vindo das ruas e tudo mais, vai reto para o rio. E o rio vai para onde? Reto para o oceano. Vai desaguar lá na fossa. Lá onde foi a grande enxurrada agora do Enxer, que foi acabar desaguando lá no Guaíba e com todo aquele açoramento que ocorreu lá. E agora tem que fazer o desassoramento e tudo isso em grandes custos. Então, uma coisa está ligada à outra. A nossa região aqui está interligada com a região de Porto Alegre, através dos rios. Mas agora, como que nós podemos evitar isso? Com um solo bem manejado, com um mato aciliar ao longo dos rios. E não uma fila de árvore. É como preconiza o Código Florestal, que já teve vários debates e foi feito o último, decidido e aprovado em 2012. Exatamente ainda houve a seca aqui no Rio Grande do Sul, que foi um desastre muito grande. E 2012 foi e ainda existe ah, não, não vou botar, não vou isso, não vou plantar, vou perder a área plantada. Tu não perde a área plantada, porque nós ganhamos com o que nós fizemos de forma complementar a mato aciliar. Então, não existe nada independente. Existe interdependência entre as nossas ações. o que nós precisamos, como disse o Clodo, de gestão, nós precisamos também, além dessa gestão do Comitê de Bacia das Águas, da gestão das Águas, nós precisamos, na verdade, de uma gestão integrada de várias políticas que existem, como a Política Nacional de Educação Ambiental, como a Política Nacional de Provisível, como a Política Nacional de Mudanças Climáticas, como o Código Florestal, enfim, como a Política Agrícola. São várias políticas, mas elas trabalham isoladas, como nós aqui trabalhamos isoladas do agrônomo, do técnico agrílico, do médico veterinário, do zootecnista, do arquiteto, do engenheiro, porque a área rural não é uma ilha em relação à área urbana. Uma é complementar a outra. Não existe água para abastecimento público se a água não infiltrar na área rural. não existe abastecimento público na barragem da fazenda, não tem abastecimento público se não ter uma maneira, uma maneira de sentar no solo onde toda a área da chuva infiltre e vá para a barragem da fazenda, não pelo escoamento, mas pela infiltração no lençol freático que é abastecendo a barragem. Como é que é abastecendo as grandes de repente do abastecimento público? Escorrimento da água. Vai rápido a água desce. Chove 750 milhão como deu em um dia. E foi esse desastre que deu agora em abril, maio? Pelo amor de Deus, deu uma enxurrada para segurar isso aí. Não é fácil. Mas agora, se nós temos uma vegetação, se nós temos um sistema para atingirar uma lei de sentar no solo, mata ciliar, uma série de coisas, terraços, terraços foram tirados para facilitar a mecanização agrícola. Não, é a mecanização agrícola que se tem que estar de acordo com o maneiro do solo, de acordo com a paisagem, de acordo com a topografia da região. Não, tirando terraços para dar rendimento para as máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas são importantes, mas é uma ferramenta. E essa ferramenta tem que estar adequada a cada propriedade agrícola. Então, por isso que as máquinas têm que ser produzidas, desenhadas, de acordo com cada segmento fundiário. Certo. Isso quando elas não impactam na questão da impermeabilização do solo, compactação. Porque ela vai compactando. E hoje elas são cada vez maiores e mais pesadas. Exatamente. Adhemar, quero que você nos traga agora as questões atuais. O que o comitê de bacia do Rio Passo Fundo pode contribuir nesse momento que a gente está vivendo? que o Tantocarrão quanto o professor Kroldi já colocavam na sua explanação, fica muito claro para todos que, de fato, o comitê de bacia, como todos os comitês, integra um sistema nacional e estadual de gestão dos recursos hídricos. e um grande desafio é essa integração não só dessas ações relacionadas aos recursos hídricos, mas das demais políticas públicas como o Carrão muito bem mencionou. Porque nós fazemos parte de todo um ecossistema. Está muito claro e tem como foi concebido o mundo, vamos chamar o nosso planeta Terra, é de algo maravilhoso porque ela está muito bem uma sinergia, entende? Funciona se cada um cumprir realmente o seu papel. E quem mais interfere neste ambiente é o ser humano, o que nós chamamos de meio ambiente. Porque se conceber uma ideia em algum tempo atrás de que, na verdade, o homem é o centro. Ele não é centro de nada, ele é parte desse todo. Então, o papel do comitê de bacia é educar e orientar a população, mas principalmente exercer um papel nessa gestão. E, lamentavelmente, a gente pode dizer em algum momento eles tiveram um peso maior, hoje menos ainda, porque se os planos de bacias, das 25 bacias hidrográficas, são poucos, acho que uns quatro ou cinco que não fizeram seus planos. Mas, se fossem observados, nós não teríamos enfrentado neste volume a catástrofe que se abateu desde setembro do ano passado, novembro, e de forma mais contundente em maio deste ano. Então, essa é uma coisa muito clara, porque o que o professor Crowder traz de forma bem didática e pedagógica, mostrando como foi construído e quais as preocupações. Ninguém faz um planejamento ou vai fazer um tratamento de algo que torna um diagnóstico. Então, o diagnóstico é a base para esse planejamento. E as coisas só vão andar se você estabelecer um planejamento sobre isso. Então, hoje, o Comitê de Bacia atua neste aspecto do que já está no planejamento, está estabelecido em âmbito estadual, mas, como tudo neste país eu observo, majoritariamente os planos são feitos e eles são colocados na gaveta. Ele deve ser a bússola, deve ser o orientador para qualquer ação pública. Nós vivemos uma cultura de políticas eleitorais, principalmente, e não de política de Estado. O que está no plano de Bacia é uma política de Estado, que orienta a região, o uso da água e a gestão desse uso da água. Mas a gente ainda tem poços clandestinos, autógrafos, entende, não ocorre como deveria dentro do sistema, com um sistema ótimo, se onde realmente aponta adequadamente para isso. E, por outro lado, por exemplo, no Comitê de Bacia nós não temos grandes conflitos como nós temos outros comitês. Mas, na verdade, esse comitê era para estar sendo disputado pelas empresas que se beneficiam disto. Então, por exemplo, um grande debate hoje que existe em nível do Estado é a cobrança pelo uso realmente da água. Cobra, não cobra, porque ele já é cobrado o tratamento que é feito e o serviço que é feito pela Corsan. Mas, você retira, então, não paga este uso. Não tem um pagamento. Deve ou não ser pago em relação a isso? Então, essa é a grande discussão para que os comitês, de fato, à medida que nós começarmos a definir isto, eu não tenho dúvida que o interesse maior aparece. Mas, o comitê tem se reunido regularmente, fazemos reuniões a cada dois meses, hoje de forma online, quer dizer, a pandemia acabou trazendo este benefício para a nossa vida e para a vida toda, eu acho que vai ser. Nós não vamos voltar ao que era antes, só atividades presenciais, nós temos também, de forma online, a Agenda 21 realizou várias atividades de forma online, não deixamos de fazer, o comitê se reúne até hoje desta maneira e isso realmente facilita. Então, hoje, o comitê, nesta conferência de meio ambiente, vai estar fazendo propostas neste aspecto, mas, principalmente, nessa comemoração dos 20 anos, reconhecendo o trabalho que foi realizado pelos pioneiros, né? Professor Claude, Conferência acontece. Exatamente. A conferência é agora dia 29, então amanhã nós temos a conferência, na abertura da conferência faremos essa homenagem ao professor Claude, ao Claudir, também, por muito tempo, o professor João Paulo Pérez, que contribuiu, a professora Clóvia, que foi uma das pioneiras também, pela UPF, representando ali por muito tempo, e tem contribuído, e reconhecer a UPF que o professor Claude citou. A UPF foi a base de apoio a este conselho, do ponto de vista técnico, científico, mas também da infraestrutura necessária, quando não existia nem recursos, a UPF estava, e a UPF tem que reconhecer nesses 20 anos e queremos assim homenagear, juntamente com esses presidentes, a grande contribuição da UPF. Ok, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a Demar, quero parabenizar, ao mesmo tempo, o comitê também, em especial, o professor Claude, que foi, que deu o pontapé inicial para que tudo acontecesse, para que chegasse a esses 20 anos, também, professor Carrão, muito obrigada pela sua participação aqui, o Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui, a gente retorna na próxima semana, até lá!